Música Avisa todo mundo que desacreditou Que o Alexandre R.E. tá de volta, ligou? Avisa todo mundo que desacreditou Que o Alexandre R.E. tá de volta, ligou? Eu te disse, não te disse Agora é nóis que tá Quero ver quem me segura Quero ver me segurar Na rima eu vou em bairros nobres e favelas Avenidas e pistas Nas ruas de terra A viela, meu opa Só vida louca Que ninguém tá de bobeira Morou gente boa Todo mundo tá no corre pra se levantar Trabalhando noite e dia Para a vida melhorar E cê vem falar pra mim Que eu não tenho transmissão Só porque eu canto rap Sou careca e sou negão Se liga aí No que eu vou te dizer O meu som tá no seu carro Na sua casa e na TV Mandaram eu escolher Você não pode crescer Por isso eu decidi É disso que eu vou viver Sai pra lá, zóio grande Aqui com nós cê não tem vez Aqui império é humildade Diferente de vocês Aqui nós somos escada Para o outro subir Deu com a cara no muro Quem pensou que eu ia cair? Prossigo firme Com fé em Deus Eis-me aqui, Senhor Sou filho seu Me mantenha sempre de cabeça erguida Para que eu não seja um derrotado Nessa vida Avisa todo mundo Que desacreditou Que o Alexandre R.E. Tá de volta, ligou Avisa todo mundo Que desacreditou Que o Alexandre R.E. Tá de volta, ligou Avisa a velha guarda Do rap nacional A nova geração Com vocação geral Avisa o b-boy O grafiteiro e o MC Avisa o DJ Pra tocar meu som aí Avisa os moleque Que estão curtindo rap Pra nunca parar De ler e estudar Avisa os estudantes Pra se preparar Porque as letras de rap Caem no vestibular Avisa os playboy Avisa todos os favelados Dá um toque pro tiozinho Aqui também tem doutorado Deixa desse E me disse Eu ando de busão De trem e de ronda Se vi que eu não sou Aquilo que você quer que eu seja Eu tô fora do seu plano Bem longe do sistema Eu tô com o povão Que está na correria Pra ganhar o pão nosso De cada dia Um salve pros boleiros Lá na concentração Dos campos de terra Se tornaram campeão Um salve ao empresário Um salve ao produtor Eu tenho pena de você Que desacreditou Avisa o trabalhador Avisa o desempregado Avisa todos os vagabundos Tamo junto lado a lado Avisa todo mundo A RE já chegou Com consciência e atitude Aqui estou Avisa todo mundo A RE já chegou Com consciência e atitude Aqui estou Avisa todo mundo A RE já chegou Com consciência e atitude Aqui estou Avisa todo mundo A RE já chegou Com consciência e atitude Desacreditou Rap não é brincadeira não rapaz, coisa séria A.R.E. na área, sabe o que significa? Alexandre R.E. riscando estatística, sério Miliano não corre Tamo junto, atitude, respeito e esperança É nóis A.R.E. na área, sabe o que significa? A.R.E. na área A.R.E. na área, sabe o que significa? A.R.E. na área, sabe o que significa?